Bandidos explodiram uma agência bancária na região metropolitana de Curitiba. Houve troca de tiros com a polícia e os criminosos conseguiram fugir. O som dos tiros acordou os moradores. O bando agiu de madrugada em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba. Oito criminosos estouraram a agência bancária. Tudo aconteceu por volta das 4h20 da madrugada, quando os bandidos chegaram aqui na agência bancária utilizando dois carros. Eles estavam armados com diversas armas de diferentes calibres. Teve uma parte técnica bem importante dos policiais, que eles não chegaram de viatura, chegaram a pé, abrigados, né? E aí houve o confronto armado e, graças a Deus, nenhum policial militar foi ferido. A polícia militar isolou a área até a chegada da Polícia Federal, que assumiu a investigação, por se tratar de um banco estatal. O esquadrão antibombas também foi chamado por causa da suspeita de explosivos terem ficado na agência. Dois carros usados no crime foram abandonados em uma estrada rural. O valor roubado não foi divulgado e, até agora, ninguém foi preso.